7 horas e 10 minutos, é o JR23 e a Polícia Civil está trabalhando em dois casos que terminaram com mortes na nossa região. Veja só. Foi enterrado na tarde deste domingo o corpo de Claudinei Soares, de 43 anos, mais conhecido como João de Barro, vítima de homicídio ocorrido na noite deste sábado em Restinga. Segundo o boletim de ocorrência, Claudinei estava com o irmão Valdinei Soares, de 37 anos, em um bar no bairro Alto da Boa Vista. No local estava também a ex-mulher do Valdinei. Ela estava acompanhada do atual esposo e acusado do assassinato, Murilo Regatieri, de 27 anos. Por motivos a serem esclarecidos, houve uma discussão e uma briga. Murilo, usando uma faca, golpeou os irmãos e em seguida fugiu. Claudinei foi socorrido por uma ambulância e levado para a Santa Casa de Franca. Cerca de duas horas após ser esfaqueado, já no hospital, João de Barro não resistiu aos ferimentos. O irmão, Claudinei, foi levado para a Santa Casa de Patrocínio Paulista e depois transferido para Franca. Ele segue em estado grave. Em Ibitinga, a Polícia Civil apura a morte de um guarda municipal. O caso foi registrado no sábado. O guarda municipal Caique Gabriel Pilarmi Lopes, de 24 anos, foi encontrado morto dentro do próprio carro, em Ibitinga. O agente público deveria ter assumido o serviço em uma escola e, como não compareceu, isso chamou a atenção. Uma equipe iniciou as buscas e encontrou o rapaz no banco traseiro, já sem vida, com marca de tiro na cabeça. O agente público deveria ter assumido o serviço em uma escola e, como não compareceu, já sem vida, com marca de tiro no banco traseiro, já sem vida, com marca de tiro no banco traseiro, já sem vida, com marca de tiro no banco traseiro. O agente público deveria ter assumido o serviço em uma escola e, como não compareceu, já sem vida, com marca de tiro no banco traseiro.